Santa Filomena vai para Nápoles. O bispo e o padre Francisco ficaram profundamente gratos pela extraordinária cura e prometeram conduzir as sagradas relíquias na sua própria carruagem e dar-lhes o lugar de honra. Ao chegar, porém, no dia da partida, com todos seus afazeres e correria, esqueceram da promessa. Tiveram todo o cuidado com as relíquias, de modo a ficar bem protegida. Colocaram um caixãozinho debaixo do banco ocupado pelo bispo e amarraram com muita firmeza. O bispo tomou seu lugar na carruagem e sentiu que alguma coisa lhe batia violentamente nas pernas. Achou que era preciso amarrar melhor o esquife, mas quando foram tentar amarrar, viram que não era possível amarrar mais firme, que nada poderia provocar o seu deslocamento. Tentaram, então, continuar o caminho com as relíquias, mas as pancadas no bispo se repetiram com tal violência que, mais uma vez, foram obrigados a abandonar o lugar e descer do veículo. Quando foram verificar, o caixão das relíquias estava bem amarrado. Pela terceira vez, o bispo retornou ao seu lugar, mas em vão. De novo, sentiu que lhe vibravam pancadas tão fortes como dolorosas. Então, o bispo disse, Ainda mesmo que eu tenha de levar nos braços todo o caminho. Então, o caixãozinho das relíquias foi colocado no lugar de honra, no assento principal da carruagem, e a jornada pôde, então, começar. Só, então, os viajantes se recordaram da promessa a que haviam faltado, e reconheceram no extraordinário fenômeno dessas pancadas o desejo de Santa Filomena que seus direitos fossem respeitados. Cheios de reverência e temor, tiraram os chapéus e, de lágrimas nos olhos, beijaram as sagradas relíquias. O resto da viagem para Nápoles decorreu com felicidade. Os viajantes hospedaram-se na casa de um bom amigo, onde as relíquias foram depositadas dentro de uma estátua propositadamente feita para este fim. A dona da casa sofria de uma doença crônica incurável e revestiu a estátua com luxuosas roupagens. Enquanto procedia essa operação, notaram que a imagem mudava de expressão repetidas vezes e as relíquias exalavam um delicioso perfume. Antes de ir embora, Santa Filomena restituiu à senhora a sua saúde perfeita. De Nápoles a Mugnânio Depois de curta permanência em Nápoles, os viajantes continuaram a jornada a caminho de Mugnânio, onde a notícia da chegada causou a mais viva comoção na população, que em multidão foi esperar para saudar a celestial padroeira. Os grandes prodígios que ocorreram durante a viagem Vários prodígios ocorreram durante essa curta viagem, que foi a pé e de noite. Primeiro o prodígio Vendo-se no meio de uma escuridão, que mal lhes permitia prosseguir no seu caminho, imploraram o auxílio de Santa Filomena. Imediatamente se produziu nas nuvens um leve rasgão, permitindo a luz da lua cair sobre a estrada e iluminar a pequena procissão, que assim pôde continuar a caminhar com a máxima segurança. Segundo o prodígio Mais adiante, quando se passava por Cimitile, as relíquias tornaram-se extraordinariamente pesadas, tendo seus portadores a maior dificuldade em conduzir o caixão. Cimitile tinha sido teatro de inúmeros martírios, e a santa desejou demorar-se um pouco junto do glorioso campo de batalhas, ensopado pelo sangue dos mártires de seus irmãos na fé. Terceiro prodígio Toda aquela região estava sofrendo uma grande seca, e a multidão dizia Se ela realmente nos quiser mostrar o seu poder, mande-nos vir a chuva, que tanto falta nos faz. E logo, torrentes de chuva caíram sobre a terra. O grupo dos viajantes que transportavam as relíquias chegou a Mugniano quando amanhã começava a clarear. Quarto prodígio Nesta altura, desencadeou-se um violentíssimo tufão que varreu a encosta. A tempestade era assustadora e o povo suplicava Deus e Santa Filomena nos valham. Um dos padres dizia a multidão para não ter receio que o temporal era desencadeado pelos demônios, e ao reconhecerem que Santa Filomena, mesmo intrépida, a virgem que os vencera, 17 séculos antes, e voltava agora para suplantá-los e arrancá-los e as vítimas. Era este o motivo. O Vendaval se aproximava rapidamente do local onde as relíquias permaneciam. Diante dessas, deteve-se, de repente, como se contivesse uma força invisível, e em vez de prosseguir-se, deteve-se, e subiu para o espaço, e desapareceu. Muitas vezes ainda vieram ventos, mas todos estavam assombrados com a sua impotência, pois não conseguiam apagar uma das únicas velas que ardiam junto das relíquias. Em breve, se tornou evidente. Uma grande mugnã simugniano, milagre de todos os gêneros, a fé da população aumentava, e o santuário, depressa, foi conhecido em toda parte, graças à maravilhosa intercessão de Santa Filomena.